E aí, moscria, suave? Espero que sim. Rapaziada, eu tô mostrando uma estratégia muito braba pra vocês pegarem mestre. Melhor estratégia pra mim, rapaziada. Qualquer um pega mestre pra estratégia. Primeiramente, rapaziada, escolhi uma cal fixa, duas tropas. Escolhi duas cal fixas pra você cair. Eu tenho várias tropas, várias cal, pra cair longe, tá ligado? Eu gosto de variar, rapaziada. Mas você olha na traseira aí do avião, troca. Você vê que não pulou o cara, ou vem que a cal tá longe, aí você pula, bota o falcão. Porque o falcão vai muito longe, rapaziada. Então não pode faltar o falcão. Já começa por aí. Só vem, rapaziada. Vai ser bem explicadinho. Espero que vocês gostem. Bota o falcão, rapaziada. Cai longe. Vocês viram aí, rapaziada? Que aqui é muito longe. Dava pra cair aqui, bombeiro aqui, ó. É bom. Mas tem uma possibilidade muito alta de cair, cara. Mas se você olhar a traseira e ver que não caiu o cara, você pula lá. É muito top. Uma cal boa. Uma rotacionada. Uma cal que eu aconselho. Tem aqui também, rapaziada. Essa rota passou perto, então não aconselho. Mas quando passar longe, dá pra cair. Dá pra cair aqui também. Uma rotacionada, isso é isso. Tudo. Entendeu? Faz essas calas aí. E fica tranquilo, rapaziada. Se cair cara com vocês, e ver que... E tipo, caiu o cara com vocês, né? Se vocês verem que o cara tá meio longe. Vê que tá pra lutar um pouco e depois sair vazado, rotacionando e luteando. Aí cê vaga. Mas se for pra abandonar tudo, ficar sem arma. E deixar o cara dutear tudo, rapaziada. Não faz isso não, troca. Vai ter que trocar com o cara. Troca o x1, rapaziada. Confia na sua bala. E é isso, troca. Mas vai ser... Tem alguns... Algumas vezes só, rapaziada. Que cê fazendo isso... Eu expliquei no começo de cair longe. Cê tendo a olhar a traseira do avião. Vê que não caiu ninguém. Aí cê pula. Vai ter, tipo, uns 90% de chance de não cair ninguém. Tá ligado? Mas tem aquela porcentagem de cair cara, troca. Então se cair e ver... Tipo, se cair ou cair e você ver que não dá pra vazar. Troca o x1, rapaziada. Outra dica que eu dou. E, rapaziada. Se você que não é bom de bala. Uma dica que eu dou, troca. Joga de 12 nova. Joga de... Doas vector. Joga com as armas do momento, tá ligado? Que tá apelando. Cê vai pegar mestre fácil. Desse jeito também. Aplicando a cal aqui, né? Que eu tô falando. Cê é só azar, rapaziada. Vou lutear aqui, troca rapidão. Tenta lutear também, rapaziada. O mais rápido possível. Pra não perder tempo. Tipo, não caiu ninguém, tá ligado? Tem algumas calas que não cai ninguém. Mas como é a rotação dos caras. Ele pode passar por lá e matar você. Se você ficar moscando. Demorando muito luteando. Então dá um jeito aí, tá ligado? Se organiza na sua cal fixa. De lutear rápido. Treina nela. Você vai pegar mestre fácil. Eu já tô mec vim aqui de lute. Vou lutear muito. Negócio é ter um arma que já tá médico. Essa parte daqui, pelo visto, vai ser fácil, rapaziada. Então vou ver se eu vejo uns caras. Vou pegar uma skill. Pro vídeo também não ficar muito tedioso, tá ligado? Mas como? Dá pra vocês ficarem aqui de boa. Essa cal aqui, fi. Você pega essa guarita aqui. Quero ver quem é que ruxa. Tem que ficar atento pra não tomar do morro. Se vocês for ficar segurando aqui, troca. Vocês podem ver que só tem 33, rapaziada. Eu já tô mestre. Já peguei mestre mais cinco vezes essa temporada. Fazendo essa cal, rapaziada. Muito fácil pegar mestre. Tá devorado também, rapaziada. Tá fácil pegar mestre. Se eu usar essa cal aí, tem tudo pra pegar mestre. Fazendo certinho. Você pode ficar naquela guarita lá que eu mostrei, troca. Até os 20, tá ligado? Se der, né? Não tomar gás não, rapaziada. Só se for o primeiro. Se você quiser tomar o primeiro, se você tomar. Se tiver muito pit. Aí você pode tomar. Vou passar nessa danja aqui, rapaziada. Porque eu vou pegar essa guarita aqui logo. Eu não quero ficar. Não aberto mostrando. Tenta aí segundos pra cair a danja. Então, troca. Tá de boa. Vai começar a cair agora. Esquece. Esquece. Quem acordou, acordou. Quem acordou, acordou. Esquece. Faz aí que você vai pegar o mestre fácil. Se a ser perfeito troll. Mas, vamos. Você segurou naquela guarita lá que eu mostrei de cross. Até os 20. Depois dos 20, faz atrás de kill, rapaziada. Porque você não vai perder mais pontos. Se você tiver de uma 4. E der pra segurar entre os 15. Pra depois ir atrás de kill. É bom também. Porque de uma 4, eu ganho menos pontos, né? Pode passar na minha frente, ó. Esse carro tá um tiro. É o único. É o único gel que eu tenho que usar. Sabia que eu queria fazer isso. Vai dar aquele pulinho pra trás. Tu sem gel, rapaziada. Como tô de falcão também, né? Mas não vale a pena tirar o falcão pra botar o pinguim, não. Falcão é essencial pra essa estratégia. Vou jogar sem gel mesmo, rapaziada. Tem essa não. Negócio, tropa. Que eu tô sem CR7. Vai ser complicado dar buia pra pro reto. CR7 é... Quem tá de CR7 mata qualquer um. Se eu escutar uns barulhos assim de laparda, tropa. Eu tô tomando as muriçocas aqui que tá foda. É muriçoca. Quer sugar minha sense, tropa é elas, tropa. Loucona. Quer sugar a sense do pai. Tá como? Vamos aqui insano. Tem gel, tropa. Olha, perigo. E tá lá com aquela coisa amarela lá, né? Que nem o que eu vou fazer, rapaziada. Se eu for, é só pra morrer. Se eu for, é só pra morrer, rapaziada. Mas... Eu tenho que dar um jeito de matar esse cara, tropa. Eu pego a gel. Dá pra me arriscar. Tô com um aqui, o 24 vivo. Dá pra me dar aquela arriscada, dog. Eu não quero tomar aqui de 3K, tropa. Eu peguei passar pra cá, tá suave. Isso vai sair. Vem com calma, parceiro. Vem com calma. Que tem sense. Rapaziada, voltei. Dei uma camperada aqui insana. Brotou um cara aqui de 12 e nova. Eu não gravei que eu tinha parado de gravar, tá ligado? Nossa, ela tava esquentando. É por isso que eu dei esse corte aqui quando tava camperando. Aí ele brotou aqui, não deu nem pra gravar, fi. Foi gel pra lá, gel pra cá. Acabou até minhas balas de SMG. Pegar dois e nova dele, as corra dele. Só bora, fi. Rota se fechou lá pra cima. Tô sem gel, sem nada. Novamente, rapaziada. Gastei tudo com esse cara, mas pelo menos tô com 3 kills. E só tem 15 vivos, tá ligado? Acontecer a mesma coisa contigo. Dá pra ficar suave. Nem precisa se preocupar com o bui, rapaziada. Se eu não der bui aqui, mas mesmo assim eu vou postar. Porque o importante pra pegar o mestre, rapaziada. Não é só o da bui, tá ligado? É ganhar ponto, rapaziada. Se você estiver ganhando ponto, fazendo tudo certinho. Vai chegar uma hora que você vai chegar no mestre, tá ligado? De um em um, nem que seja de um em um em um ponto. Você vai chegar, então. Não esquece, fi. Vou logo... Atrás de outro cara pra me pegar gel. Porque tá foda. O que é que tem? Que não. Encontrar cara, troca. Tem que tretar sem gel, rapaziada. Se eu morrer aqui... Vou postar o vídeo aqui mesmo. Porque... O negócio importante é ganhar uma ponta, rapaziada. Então já ganhei as pontas. Pegou a visão, rapaziada. Eu tava sem gel, matei aquele cara lá. Aí eu peguei, lutiei ele. Segurei dentro do trailer lá. E foi de boa, rapaziada. Isso. Feito só o peito, rapaziada. Tô sem CR7. Fiquei o movimento do cara usar. CR7. Peito mata, troca. Pegar uma grossa aí. Se dá boia fácil. O cara engoliu o gel, viu? Papo reto. Comeu o gel tudo. Onde é que o cara tinha? O cara não soltou. Só o tanto. E óbvio, só dei peito, viu? Dei nem capa nele. Ah, bem que ele não... Botou o gel, senão ia morrer. Agora é boia, rapaziada. Tô jogando mais solto, tropa. Puxando mesmo. Porque já não perco o ponto, entendeu? Já não perco o ponto. Tem uma partida bem sucedida, já. Então eu vou jogar no ruchadão. Que é o jeito que eu gosto de jogar. E vocês já dão o boia pra vocês, né? Pra o vídeo ficar bonito. E também ganhar mais pontos. Então só bora. Tem um cara que pediu um drop ali. Ele é meio louquinho, viu? Se eu tivesse precisando de kill, ia marcar ele. Mas vou bater lá, não. Vou de nada. Atravessar aquele rio todo. Só pra pegar um aqui. Até encontrar aquilo por aqui. Acho que pra cá tem, viu? Ó, eu falei, gente. Eu vou dar meu alope. Se o cara tiver de 10x certo, eu vou ficar bolado. Dá uma de 159 nele. Matelinais. Não. Fuga. Passaram o gel tudo, troca Fiz merda aqui, papo reto Ainda bem que eu tô de 12,9 Quebra o mapa Muito juvenil, troca Muito juvenil Rapaziada Vocês que Vocês que estão vendo que peito mata, né parceiro Então Nem tem essa de esculpinha Ah, não sou um monte de bala Não vou conseguir pegar o mestre Tá ligado Tem essa de esculpinha ou não, rapaziada Joga com as armas A pelona da atualidade Tá só peito mesmo O importante é matar Pega uma 12,9 Uma 2,9 Aí Fica Da boia fácil Pegar minha tom Que eu de 12 Só pulmão Também não mata Então tá suave Tô com bastante gel ainda, rapaziada Essa daqui é buia Rapaziada, se você tá assistindo até aqui, tropa Tô gravando esse vídeo aqui na madrugada Morrendo de sono No papo Correto Cansadão Você tá assistindo até aqui, rapaziada Deixa o like no vídeo aí, tropa Se inscreve no canal aí Se não for inscrito Me ajuda muito, rapaziada É isso, rapaziada Não vou rir, mas ganhei pontos Dá like para que ela me detona a cara Dei mole, rapaziada Tinha gel que eu podia ter usado Mas é isso, rapaziada Fica com o vídeo aí Tava extraído falando Para se inscrever, né Mas o importante é ganhar ponto, rapaziada Fica com o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado É fácil pegar a mecha, rapaziada Uma hora você vai pegar a mecha Só ganhando ponto, rapaziada Então não esquece Deixa o like aí Tchau, tchau